Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Ben vai dar uma casa para Yuri. Tudo poderá acontecer quando o rapaz Ben descobre que Yuri é o seu filho. Ele ficará surpreendido com a notícia que a sua ex-namorada te dá. Pois ela te dá na carta. Ben e Yuri vai se abraçar emocionados e o rapaz vai resolver agir. Ao descobrir o parentesco com Yuri, os dois começam a se aproximar como pai e filho. Isso deixa Lumiar furiosa. Ela odeia. E Yuri, e se arrepende de ter ajudado ele a sair da cadeia duas vezes. Ela diz para si mesma se soubesse que esse moleque era o filho de Ben. Ela tinha deixado ele na cadeia por muito tempo. E nunca deveria ter ajudado e ou chamado seu marido. Ela se sente furiosa, pega um jarro de flores e quebra. Ben chega ali na hora com a zoada e pergunta o que aconteceu. E ela diz que caiu, mas ele é estranho a ter caído no espelho, já que o jarro estava na mesa. E questiona ela se ela está com raiva porque ele está se aproximando do seu filho. Ela, supostamente, diz que não. Rafael, a mãe de Jennifer, Rafael, começa a se aproximar de Jennifer. Os dois viram amigos. E ele diz sobre a perturbação que vive em casa com seus pais, Theo. Mas diz que a sua mãe é doce, às vezes, com ele e que ela não irrita tanto quanto o Theo. A garota revela para o menino que o pai dela morreu. E quando ele morreu, descobriu que não era pai. Os dois começam a se aproximar cada vez mais. Jennifer percebe que o seu coração bate mais forte por Rafael e termina com o Otávio, que fica chateado. A garota, em um certo dia, beija Rafael e os dois começam a namorar. Mas o garoto não está sentindo amor por ela. Mas começa a namorar com a menina porque a sua mãe vive dizendo que se ele não está com mulher é porque ele é gay. Então, ele resolve... Então, ele resolve... Então, ele resolve começar um relacionamento com Jennifer. Ele diz para si mesmo que vai fazer de tudo para começar a amar Jennifer. Jennifer diz que está na hora de ele conhecer a mãe dela, Sol. Jennifer leva o rapaz na casa de Sol e ao olhar a mãe de Jennifer, o filho de Theo se apaixona pela mulher. Ele fica admirado pela beleza de Sol e não para de olhar para ela. Ele vai para casa e fica completamente apaixonado por Sol e garante... Gente, essa mulher é linda demais... Nossa... Ela ainda vai ser minha... O garoto deseja Sol com toda a sua força... Que na hora que está fazendo aquilo com as mãos... Deseja Sol na cama com ele... Ele tem um sonho... Ele e Sol fazendo amor... E fica completamente apaixonado pelo mãe de Jennifer e diz para si mesmo... Eu estou apaixonado... Apaixonado... Ele diz para Jennifer que quer ver sua mãe de novo... Pois gostou muito de Sol... Jennifer não desconfia... E leva o rapaz até Sol... Ele fica muito feliz quando vê Sol... E Sol diz que gostou muito dele... O rapaz acha que ela disse isso porque também está interessada nele... Apaixonado... Ele fica cego... E tudo o que Sol fala... Ele acha que é para ele... Ele volta para casa... E fica pensando em Sol... Clara observa o filho como está apaixonado e diz... Eu te conheço muito bem Rafael... E esse amor todo que você está sentindo não é para Jennifer... Quem você está apaixonado? Fala filho... Porque assim você fica ansioso para Jennifer chegar... E quando a Jennifer chega... É como se você continuasse ansioso... Sabe? Como se você quisesse ver alguém... Tipo assim... Um parente da Jennifer que você está apaixonado... Filho... Você brincava sempre de boneca... Rafael diz... Essa história de novo mãe... Que chato... Clara fala... Se acalma meu filho... Preste atenção... Eu sei... Você sempre brincava de boneca... Você é gay... Rafael diz... Que preconceito mãe... A senhora diz que não é racista... Não é homofóbica... Mas vem com essa história novamente... Clara diz... Está apaixonada pelo irmão da Jennifer... É isso? Rafael diz... Primeiro lugar mãe... A Jennifer não tem irmão... Ela tem uma irmã... Que é pequena... Clara fala... Então é pelo amigo dela... Rafael diz... Essa história já deu mãe... Me deixa em paz... Saia do meu quarto... Clara sai de lá desconfiada... E Rafael fala... É pela mãe dela mãe... É pela sol... É pela minha sol... Nesse momento... Theo está ouvindo toda a conversa e diz... Como assim você está apaixonado pela sol? Rafael diz... Não é possível que nesse quarto não tenha o sossego... Theo diz... Você não é para se apaixonar pela sol... Rafael fica desconfiado do pai e pergunta... Por que eu não posso me apaixonar pela sol? Por que pai? Theo percebe que falou demais e diz... Porque a sol é... É... É mais velha do que você... Rafael confessa... Eu estou apaixonado pela sol mesmo... Eu vou lutar por esse amor... Eu vou terminar tudo com a Jennifer... E vou me declarar para a sol... Theo diz... A sol é minha ex... Namorada... Eu não quero meu filho com o ex... Minha... A sol tem idade de ser a sua mãe... Rafael diz... A idade não importa... A idade não importa quando tem amor... Rafael fala... E eu vou lutar por ela... Theo diz... Deixa de ser ridículo... Deixa de ser ridículo... E para de... Lutar por uma... Velha... Nesse momento... Rafael bota Theo para fora do seu quarto... E diz para si mesmo... A sol vai ser minha... Só minha... E de mais ninguém... Quebrada... Para que... Rápido...